Item número 9, processo 48.500.24.39, 2012-12. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Norte Energia, com vistas à postergação do prazo para manifestação junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, quanto à redução de montantes contratuais para o ano de 2017 e alterações de dispositivos regulatórios na Resolução Normativa nº 693, de 2015. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Aqui trata-se do pleito da Norte Energia para postergar prazo da CCE para poder participar dos mecanismos de descontratação. Então, em 29 de dezembro de 2016, a Norte Energia protocolou carta com requerimento administrativo para postergar o prazo para os geradores declararem a redução de montante de energia na CCE no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, o MCSD de Energia Nova, divulgado no comunicado 681 de 2016. E a empresa solicitou ainda que a ANEL alterasse os dispositivos regulatórios referentes à declaração desses montantes e, com medida cautelar, pleiteou a suspensão da entrega da programação de montantes à CCE. Ressalta-se que o pedido da Norte Energia exposto na carta foi expresso equivocadamente como recurso administrativo contra um ofício da SRM, com pedido de efeito suspensivo da entrega de programação de montantes à CCE referente ao MCSD de Energia Nova. Em 9 de janeiro de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria, é o relatório. A procuradoria já também se manifestou. Então, no que diz respeito ao pedido de cautelar, a gente encontra que não tem presente os requisitos ensejadores da cautelar e aí a gente nega a cautelar. E vamos agora analisar já o mérito. E, quanto ao mérito, a Norte Energia relatou na carta que, para participar do MCSD de Energia Nova, tinha que escolher entre quatro produtos, que foi o que estabeleceu a norma. Então, o produto 1 é o ano de 2017 inteiro, o produto 2 é de janeiro a setembro, o produto 3 de janeiro a junho e o produto 4 de janeiro a março. E a empresa apontou que o prazo de manifestação dos geradores, estabelecidos em 30 de dezembro de 2016, era demasiadamente exíguo para viabilizar sua participação no certame. Observa que os produtos foram definidos pela Resolução Normativa 727, de 2016, que altera a Resolução 693, de 2015, como transcrito abaixo. E a razão para estabelecer produtos pré-definidos, em vez de permitir a declaração mensal dos montantes, como desejado pela requerente, foi descrita na nota técnica 145, de 1º de junho de 2016, que analisou as contribuições da audiência pública 24 e apresentou a proposta final de aprimoramento desse mecanismo. Então, ressalta-se ainda que, para realizar o leilão, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, a data limite tinha de ser estabelecida no mais tardar em 30 de dezembro de 2016. Ou seja, prorrogar essa data, completeada pela Norte Energia, inviabilizaria a rodada do MCSD de energia nova. Então, nessas circunstâncias, entende-se que o pedido da empresa deve ser negado, pois houve o cumprimento estrito à norma da ANEL. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.002439.2012, dígito 12, voto por conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela Norte Energia, com vistas a suspender a entrega da programação de montantes à CCE referente ao MCSD de energia nova, divulgados pelo comunicado 68.1 e no mérito negar-lhe provimento. E voto ainda por conhecer do requerimento administrativo, com vistas a postergar o prazo para os geradores declararem redução do montante de energia CCE e alterar as regras do MCSD de energia nova e também negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do pedido de medida cautelar e também do mérito interposto pela Norte Energia, com vistas a suspender a entrega da programação de montantes da CCE referente ao mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova, divulgado pelo comunicado 681-16, senhor da CCE, e negar-lhe provimento, tanto na cautelar como no mérito. Tem mais alguma coisa? Então, sendo esse o último item da pauta, declaramos encerrada essa primeira reunião por coordenada da diretoria 2017. Um bom almoço a todos. Um bom almoço a todos.